Oi, amores e amoras, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu espero que você esteja muito bem. Se você já gostou desse vídeo, já deixe seu like, porque esse vídeo você vai amar, eu tenho certeza. Bom pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar uma coisa que a gente já usa aqui em casa já tem um tempo, que é esse teclado portátil. Esse teclado portátil aqui me ajuda muito quando eu estou vendo televisão, me ajuda muito quando eu estou mexendo no computador, tá? E ele, ele pode ser usado Xbox 360, PS3 e outros consoles, tá? Você pode jogar com ele. Ele pode ser usado em PCs, notebook, netbook e tablet. Ele também pode ser usado em celulares, smartphone, OTG. Ele também pode ser usado em smart TV, 2D e 3D. E pode ser usado em Android TV Box. Olha quanta coisa que você pode fazer com esse tecladinho aqui. Vou mostrar pra você como ele vem. Ele, primeiramente, ele não tem fio, ele vem nessa caixinha aqui. Ele vem nesse plástico bola. Ele vem com um manual, tá? De instruções. Ele vem com esse... Cadê o cabinho? Caiu. Ele vem com esse cabinho aqui, tá? E como eu vou... Eu vou deixar aqui, tá? No card aqui. Como você faz pra usar esses cabinhos que vêm nesses aparelhos. E ele é assim, ó. Olha como ele é bonitinho. Ele é um teclado... É... Como você usaria o teclado no seu notebook. E aqui é como se fosse a... Onde você vai mexer na mãozinha, tá? Do cursor. Aí você pode mexer com um dedo, dois dedos. Ou com três dedos. Aqui, ó. É onde você vai movimentar a tela do notebook, da TV. Né? É bom pra ver, assistir um filme no Netflix. No Amazon. Mexer no Orkut. No Orkut, não. Mexer no Facebook. Mexer no Instagram. Dá pra você fazer isso tudo por aqui. Ele... Ele tem aqui, ó. Mudazinho do mouse, tá vendo? Pra você subir e descer a tela. E uma outra coisa. Nesse aparelhinho aqui. Você carrega ele. Como você carrega... É... Os outros aparelhos que eu já falei aqui. Ele não vem com a tomada. Aí você tem que pegar a tomada do seu celular, tá? O aparelho que você tenha. Aí você vai... Prender aqui. E você vai botar... Aqui. E você vai carregar ele. Dentro dele... Ele vem com uma bateria de celulares antigos. Ele vem com isso aqui, ó. Isso aqui é o pulo do gato. Você não pode perder. Você vai enfiar isso aqui. Na entrada USB do seu aparelho. Tá bom? E aí, quando você ligar isso aqui, ele vai se conectar com isso aqui. E vai baixar o drive pra você poder usar os aparelhos. E tem que vir com esse cabo, tá? E esse cabo... Essa entrada USB, ela vem enfiada aqui dentro do aparelho, ó. Ele tá aqui dentro. Tá vendo? Tá aqui dentro. Aí vem a bateria encaixada, assim, ó. Tá vendo? E bem fechadinho, assim. Essa entrada de carregador aqui é o carregador que você tiver em casa, tá? O seu celular, o que você tiver. E com esse aqui, você pode jogar jogos online. Você, como eu falei, né? Você pode jogar o Xbox por aqui. Você pode jogar o PS3. E aí você vai ver se o console que você tem aí, o jogo, se ele se encaixa nisso aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Comenta. Compartilha. E aciona o sininho. Gente, não esqueça. Vai lá naquele sininho, lá no cantinho. Quando você se inscreve, aparece um sininho. Você vai ativar as notificações do sininho. E aí, todas as vezes que eu colocar um vídeo, o YouTube te avisa. E isso ajuda muito o canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo. E aí,r... E aí,r... E aí,r... E aí,r... E aír...